No meio, o Felipe Rios vai dar o bondapé com a equipe do Gama, vai atacar por um gol da rodoviária, o Brasiliense vai atacar o gol, centro de Itágua, atingue na decisão, maldoriza o árbitro, com a explosão e vibração no futuro, Rádio e TV Brasiliense. Então o mundo sobra com o Rafael, insistiu por sopor dentro do depo no meio, por Felipe, aceitou pela meia, entrada com o Toró, inversão do outro lado, batida por baixo, tenta muito ver, autorizado o partíbulo, levantamento, metê-bola fechada, subiu, planta, em Chimaltes, é cobrança no escanteio, cobrança no silêncio, vai colocar, tento agrandeada, 16 minutos, esse número do tempo, autorizado o Chimaltes, atenção, levantamento, bola para o meio, tentou, desfio e subiu, é a individualidade e a velocidade do Pelé pela direita. Chimaltes, na cobrança no escanteio, cobrança no silêncio, partiu por um levantamento, metê-bola para o segundo palco, vem para o Ibsen, de cabeça, pega o Arthur, André Felipe, chega, trava a barcação, corta por baixo, tira o Pelé, recupera, arruma a jogada para o Dalisson, empurrou para o Michael Saldi, traz bola longa, vem Arthur, se atrapalha o Arthur. Três e meia da tarde, por aqui, grupo a cinco da Série D, aqui semifinal do candanguinho dessa equipe do Gama, tem pila a beirada, recebe no costado, bola para o Lille, fundo, chegou o Gama para o Lille, fundo, bola para o meio, tentou a finalização, na trave. 41 minutos, é o primeiro tempo, vem o Jonathan para a cobrança do Série Saldi, tem o equipe do Gama para colocar dentro da grande área, para o gol passando com o Lille, o som vem o levantamento, bola fechada, Toro! Tá aceitando, de certa forma, essa pressão, teve aí bons momentos agora, minutos atrás, né, que teve mais posse de bola, mas não consegue pegar. Tem o Rafael Silva de novo com o Gama, rolo, deu para o Etcheverry! Vem ali para o Miguel Xavier, volta do Vitor Gama, presseu para o Rafael, já puxa para o Lille, tudo bem pela amiga, travado para o planta, recupera, dá para o Pelé, armou pela direita, eleceu com o Brasileiro, vem Pelé, turbinado, energizado, encarou, chamou a embarcação, vem Pelé, encara para o Miguel, prepara para o levantamento, fez a finta, garçul centralizado, inversão para o Michael, bota a luta, deixou para o Xavier, vem 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 o Xavier! Explodiu! Explodiu! Gol! Dourásio Linha Sul! Pode abrir do outro lado, brinde bola, Kersu, já distribui, agora solta pelo setor esquerdo, no pulo, Hugo, Hugo Mendes tem o exato, Pestaque pela beirada, recebe na primeira participação de Evolução Pedro Lugo. Hugo tentou cruzar, metodou com Juninho, 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 Juninho defendeu. A soma, Pelé, 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 Pelé. Explodiu! Gol! 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 Foi! Para ter tomada! Reboceu! Explosou! Você ligatasse é o Whilson. É o Whilson e não o Pelé. Whilson para colocar na frente. O Arthur espalvou ali, não conseguiu segurar, e o Ibsen estava ali bem posicionado para pegar a sobra e empatar o jogo. Vai você. Felipe Rilson na área, branquinha do Gama, tenta sair da 2 na marcação em cima dele, a sobra de bola com o Jonathan, bateu por baixo, defendeu o Hudson. O Gabriel Kersu, pelebra ali de fundo, meteu por ali, tentou por Isaac, ou tomou a marcação, sobrou com o Juninho, bateu o trabalho por baixo, sobra com o Isaac, existe. Inversão, Pedro Lugo, Mendes, vem Lugo, tentou, bateu, desviado, corta a marcação de Luciano, vem Lugo de novo. Prepara então para fazer a competência, Gabriel Kersu para colocar dentro da grande área, vai ser autorizado aos 8 minutos deste segundo tempo, vem Gabriel Kersu, como nesse desganteio, meteu por no meio, subiu o Juninho, caiu para o Maicon, travou a marcação, afasta o Gama. A presença também, maciça, do Brasileiro, está sua comissão, vem Kersu, autorizado pelo levantamento, jogado pelo Isaac, jogado e saída, vem Isaac, bateu, cruzado, defendeu o Gula, soltou, sobra com o Juninho, bateu o trabalho, bateu, rebate no Gama, intercepta, traba por baixo, tira, afasta a defensiva. Sobra de bola, com o Brasileiro, se vem para o Leitor, levantamento, vai, levantou, vai, penalti. Vai ser autorizado aos 20 minutos e meio neste segundo tempo, Gabriel Kersu, cobrança de penalidade máxima, com o Brasileiro, se vem Kersu, Kersu, preparou na paradinha, bateu, Kersu, 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 Kersu. Kersu, 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 Kersu! Kersu, 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 K Vem campo, o jogo fica elétrico. Já até assultado, cruzamento, bola para a área. Chegou com o Claudio. Sobra de bola, vem para o B, para o Hugo. Inversão para o Darlison, bola não bem laverada. Darlison encarou, marcação, prepara para o levantamento. Meteu para o segundo, chegou o zagueiro. Sai Yuri pela direita, centraliza, coloca o motor, falhou a marcação do Juninho. Inversão feita aqui pela beiradinha. Chegou para ele, ao turno do gol, vem com o Claudio. O Claudio limpou, ajeitou, preparou o Claudio. Tem Kersu para aquela jogada, saia da pneu, recebeu. Partiu a comissão do Brasiliense, Kersu fez a finta, atenção. Vem para o levantamento, vem para o meio, chegou para o pé, afintou, vem Pelé. Vai pedir a bola. Vai terminar a decisão nos penaltis aqui, na boca do Jacaré. É cobrança de penalidades máximas por aqui nessa decisão. Inversão, atenção, prepara o bateu. É o descanso. Sensacional para a equipe do Brasiliense. Vem Gabriel Kersu, centrado em cima da linha. Autorizado pelo Marcelo Rudá. Lá vem Kersu. Enguele para a cobrança. Preparou Kersu na paradinha. Kersu, Kersu para fora. É para a equipe do Gama. O Guisson na meta para defender. Vem André para o balão. O Guisson bateu. Vem Juninho. Autorizado. Preparou Juninho. Atenção. Partiu, preparou. Bateu. Gol do Brasiliense. Eu sei, eu sei. Preparou para a cobrança com o Gama. Vem Timberra, parou, bateu. O Edson na trave. O Edson vem. E a bola. O árbitro marca entrando o branquinho do Gama. Nesse momento. Ardio Dallison vem. Não toma grande distância. Vem Dallison. Gol do Brasiliense. Na linha frontal da entrada. Grande área. Autorizado. Vem Matheus Manuel. Atenção. Preparou. Bateu. Edson foi nela. A bola foi lá. No cantinho. Tem Isaac contra o goleiro do Arturo. Toma distância. Partiu. Perna canhota. Vem Isaac. Gol do Brasiliense. Onde o São Paulo. Vem Jonathan. Partiu para a cobrança. Perna canhota. Atenção. Vem para a batida. Em mão João Marcelo. Atenção. Preparou João Marcelo na paradinha. Gol do Brasiliense. Vamos nessa. Undison. Vem Cláudio. Autorizado para a cobrança. Bastiu Cláudio. Bateu. Undison. 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 Sensacional. Undison. Brasileiro. Em mão João Marcelo. Vem Hugo Mendes. Autorizado. Perna canhota. Vem Hugo. Vem Hugo. Vem Hugo. Defendeu. Arthur. Lá vem Vitor. Arratiu para a cobrança. Do Gamba. Vem Vitor. Pé para o Bateu. Autorizado para a cobrança. De penalidade máxima da equipe do Brasiliense. Vem Luciana. Preparou. Atenção. Centrado. Concentrado. Luciana. Gol do Brasiliense. Em ele. Luciano. Atenção. Autorizado para o Gama. Preparou. Vem Luciano. Batida. Vem Hudson. 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 Luciano. Hudson. No travessão. Me volta. Não entra. 5x5. A responsabilidade é do Heitor. Vamos nessa, Heitor. Tomar instância. Centrado. Olho de dig. Lá vem Heitor. Preparou. Bateu. 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 Acabou. 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 Brasiliense. A super decisão. Do Candanguinho. Temporada. 2. 1. E 24. 6x5. Nos pernos. Aqui. Boca do Jacaré. Heitor. 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 Heitor.